Fala, Ezequiel no Brasil, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de YGT, Y Global Talent, proposta de valor do produto talento global, tanto o YGT quanto o OGT. E aí, meu nome é Bruno Fernandes, sou MCCX-YGT para o termo 19-20, muito prazer. E aí, quando a gente fala de YGT, temos duas perspectivas. Uma perspectiva do talento global para jovens e outra perspectiva do talento global para organizações, que são startups ou empresas. Para jovens, a gente tem de posicionar a carreira do jovem através de uma experiência profissional internacional. Então, o que é que um jovem vai ganhar tendo a experiência de YGT, tendo a experiência com a Ezequiel, intercâmbio profissional da Ezequiel? Primeiro, uma oportunidade global, então ele vai expandir os horizontes dele, estando em outro país. A experiência profissional, então, isso vai contar para o currículo dele, que ele tem uma experiência em uma empresa de outro país, de uma empresa multinacional, o que seja, isso vai contar sim. Ganhos práticos na experiência, então, se ele vai para uma oportunidade de TI, ele vai sim aprender, talvez, outras linguagens, ou ele vai sim aprender com outras pessoas que estão trabalhando com ele, ganhos práticos da área dele. Então, por exemplo, se ele estuda de administração, ele vai trabalhar com isso em outro país, sim, ele vai aprender muito mais com outras pessoas, de outras culturas, e que pensam diferente deles, mas que tem backgrounds diferentes. E aí, por último, desenvolvimento pessoal. Imagina que você está em outro país, com pessoas que você nunca viu, com outra língua, talvez, em um ambiente super desafiador, que é trabalhar em uma empresa de outro universo totalmente diferente do seu, e ele vai ter que se virar, né? Então, ele vai ter que se comunicar com outras pessoas, trabalhar em outra língua, pensar em outra língua, e independente da JD dele, até lidar com externos, com a responsabilidade daquela empresa. Então, ele vai estar ganhando, vai estar se desafiando todos os dias, e isso é um ganho pessoal muito grande, que eu acho que em todos os produtos da Exexe tem esse ganho. A gente fala, principalmente, de intercâmbio e troca de culturas. Beleza? E aí, temos aí a proposta de valor para organizações, né? Que a gente tem as empresas e as startups. A gente também trabalha com as startups, caso você não saiba. E aí, atender as necessidades das empresas com os nossos talentos globais. Então, do porquê a empresa deveria trabalhar com a Exexe, porquê receber o intercâmbio de estudar a Exexe, e a gente vai ver isso agora. De acordo com as necessidades das empresas, ou seja, isso vai muito de entender se é o mercado local, o que as empresas buscam, e como a gente consegue vender a Exexe para essas empresas. Então, se a empresa precisa ter um gap em X coisa, como a gente vai trazer uma pessoa que vai suprir esses gaps? E aí sim, por isso que é muito, muito importante o corner com o B2B dentro de IGT. Então, a gente precisa estar falando a mesma língua que o B2B, que lida com as organizações, diretamente com as organizações, para que a gente consiga entender nosso mercado a nível local de empresas, e que também o B2B consiga entender nosso mercado a nível internacional de a Exexe Abroad, de OGX. E aí, quando a gente fala para organizações, então a facilidade do nosso recrutamento, é muito melhor trabalhar com a Exexe do que com mercados locais, porque a Exexe está presente em mais de 120 países, somos a maior organização global de jovens. Então, olha como temos acesso a uma plataforma de recrutamento muito fácil, e a gente tem esse relacionamento internacional muito fácil também. Então, temos acesso ao que a empresa quer, de uma maneira muito melhor, muito mais rápida, muito mais barata e muito mais fácil. O suporte da Exexe, toda a experiência, tanto do intercambista quanto da empresa. Então, no começo, antes do intercâmbio, durante e depois, a Exexe está lá dando suporte, com documentação, com visto, e aí entregando valor, né? Então, se a gente quer mais desenvolver o intercâmbio no jovem, a gente precisa ter touch point com eles durante a experiência, fazer com que eles pensem como está a experiência, o que é que eles estão desenvolvendo, explicar o LDA, como é que ele pode desenvolver aquilo da experiência. Então, a Exexe vai dar todo o suporte, a empresa não precisa se preocupar com essa parte mais burocrática de visto, legalização, documentação. A Exexe também vai dar uma perspectiva global para a empresa. Então, trazer um intercambista para a empresa vai dar a ela expandir também os novos horizontes na empresa. Então, trazer uma pessoa de fora até, outros mais, de ser de uma pessoa com pontos de vista diferentes, que pode trazer muito mais diversidade também para dentro da empresa. Então, hoje, é muito comum as empresas querem ser mais inclusivas, ter essa pauta muito recorrente, assim como o Trading Topics, diversidade e inclusão, e trazer uma pessoa de fora, abrir as portas para as pessoas de outros países, também é ser diverso, também é estar nesse tema de inclusão. Então, isso é um ponto muito forte que a gente pode vender para as empresas. E, por último, moldar a cultura organizacional da empresa. Então, até o próximo ano, metade do mercado de trabalho vai ser composto por millennials e geração Z, e a gente lida diretamente com esses jovens. Então, a Exec, nosso mercado, o nosso intercambio é jovens de 18 a 30 anos, e a gente lida diretamente com esse público, que vai ser o futuro do trabalho. Então, se a empresa quer pensar na frente, pensar no futuro, dar um passo na frente, frente às concorrências, aos concorrentes, ela precisa, sim, da Exec, ela precisa ter uma pessoa que pensa diferente, que tem novos costumes, que tem um jeito de pensar diferente, que é a geração millennials e também geração Z, e a gente traz muito isso para as empresas. Então, essa foi a proposta de valor para organizações, falei dos jovens e também para organizações, e se vocês quiserem saber mais, existe um PDF chamado Blue Book, dentro desse link você pode achar, que aí tem todos os produtos, a proposta de valor de cada produto, todo escrito e muito massa, dê uma olhada lá. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, também pode falar comigo, está aí meu contato, pode mandar mensagem, espero que vocês tenham tirado, tiverem um bom proveito desse vídeo, façam as tasks, e qualquer dúvida pode contar comigo. Valeu, muito obrigado, até mais!